Tá. Ó, tá aí, ó. Tá aí, câmera fixa. Homenagem, né? É a homenagem. Que legal! Por isso que o troféu deu ali o tempo passado como presente. Ah, música! Ah, gostei, é uma homenagem. É um livro oco. É só nesse cômodo aqui, ó. É o único cômodo. O que você fez? Ah, é a primeira fixa ainda. É, mas tipo, no chão dele tem uns desenhos bizarros, né? Ah, nossa, mas é isso. Cara, é o que eu falo. É muito esquisito. É controle analógico no... Na câmera fixa. Ah, é um... O que é que eu vou olhar? Deixa eu atender o telefone ali, apesar que eu tô na casa dos outros, né? Não sei se é bom atender o telefone, né? Cara, tá muito legal essa câmera fixa. Homenagem legal, né, pro jogo clássico. Roubei a lua pra frente e perguntou alô, é da casa do doutor Zurita. Investigue o relógio quebrado, tá. Calma, calma. Tchau. Tchau.